A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou procurar meu material São seis e meia de madrugada São seis e meia e eu estou indo para a escola Estou procurando meu macarrão Vai sentar aqui no banheiro Aqui é a janta Limpar o nariz Estou passando um monte de seis e meia para ir para a escola Descer na escada Aqui em cima o quarto deles O quarto delas Aqui é a cama da jaque O botador, a olho, as bonecas Aqui é a cama da fraca Como sempre, o lugar foi mais bagunçado Aqui o close O close Aqui a roupa Isso aqui é só das meninas Tá cruz A casa grande Aqui é a dispensa O sofá Não estou queimado Olha quem está dormindo aqui Aqui é a mamãe Aqui é o quarto do casal A mãe dormindo Tranquila Aqui é o banheiro do casal No campo grande Chegou aí a sapateira Sopateira Sopateira É longe Forgue Estão subindo Toda já que foram Estão prontas São bióxicos Que morro boa O que vai sair Para a escola Escada, escada Escada, escada Aqui é a cozinha Olha a bagunça Olha a bagunça Cai na calça Olha a bagunça Da festa Minha calça está caindo Pior Aí eu e a Jaque Estamos indo para a escola E a mãe Vai ter que limpar Tudo isso E fazer almoço Não, é só esquentar o bobo Isso aqui é o bobo que sobrou E não, é só não Não, é só isso que sobrou Não, não, é só não É só isso que sobrou Sobrou muita batata frita Batata frita da macata baia Não vou comer nada, não. Não vou comer nada, não. Ah, não vou comer nada. Não vou comer nada. Não vou comer nada. Me dá vontade de comer nada. A escola é bem pertinho ali. Filma a nossa cara. Filma a nossa cara. Aqui, amor. Depois você vai querer ver. O que? Não tem a sacada? Tem. Aí você, filma a gente pra escola. Tá. Já estão indo? Já. Então eu vou lá. Então vai lá. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho. 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 Aqui é o copo grande. Não droga os morreres. Tchauzinho. Então vai lá. O hospital da vanguardia. E lá. Olha os outros paisinais. Tão muito pertinho. Psss. Psss. Mandei a frente. Algumar está na escola. O lugar. É o que é a sacada. Tá fresquinho, tá acostumado pra ele, olha lá, o prédio, frio, frio, tá frio, tá tudo de bruza, indo pra escola as duas, estudantes, vai aí, vai aí, vai aí, vão até pra escola, tão pertinho que é, tá todas as duas muito bem, acordadinhas, e vamos embora, já que é, já que nem olha pra trás, sério, sério igual burro atolado, olha lá, olha pra trás da hora, olha pra trás da hora, olha pra trás da hora, olha lá, parece aquelas professores de filosofia, sério, olha lá, olha lá, e lá é rão, e lá é rão, e pá, esconderam atrás da minha casa, e lá não dá pra ver mais, aqui atrás da casa, eles estão saindo aqui, eles estão aqui atrás da moita aqui, pra ver isso, isso aí, vai me deixar atrás da moita, não quer sair não, sai, 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 sai logo, tô cansado de ficar atrás da moita, tô cansado, tô cansado de ficar atrás da moita, tô me enganando, acho que eles até o lado, tô aí a unha, só a continuão, só pode. Cadê vocês? Cadê? Fumiu. Peço de entrar por outro portão. Peço de entrar por outro portão. Peço de entrar por outro portão. Fala. Já foram? Ó o Miguel atrasado como sempre. Já foram pra escola. Certo. Embora? Me deixaram esperando atras da multa aí. Entraram no palé de outro portão. Tá tão gostoso aqui. Pesquinho. Olha lá. Vou colocar a escolar. O Miguelzinho tá se arrumando. Tô passando pra lá. Tô passando pra lá. Tô passando. Tô passando. Tô atrasado. Você comiu alguma coisa já? Tô atrasado não. 15 minutos. Tô atrasado não. 15 minutos. Tô passando no palé de velho. Passando por här 71. Vigalzinho já com 17 anos de idade. Grandão. Morando em Campo Grande. Pegou o material? Ah, tá rio! Eu quero dar um jeito de ver essa rio aqui porque é pra formatura. Um dia do formato, de cada um. Eu sonho que você sonhava de morar em Cuiabá, né? Mas você tem que jogar um melhor que Cuiabá ainda. Parece um sonho. Ah, me deixou ali, né? Os meninos estão arrumando pra ir pro colégio e as meninas já foram. Esse material foi antes, sem mexer, disse que cê ia pra escola estudar. Cê foi? À tarde? Acho que foi. Não levou o material, né? Cê não gostei nada. Relaxa. Ah, foi. Não levou o material? Levei, né? Deixa eu ir pra pegar o material. Ah, assim. Deixa eu fechar. Come. Escadaria. A geladeira está repleta de tudo quanto há. Tem um iogurte, né? Regordei ameixa. Gosto. Tem esses bolachinhos aqui. O meu colário. Colário. Tem esses bolachinhos aqui. Tem esses bolachinhos aqui. Com suco de velho. Desculpa. Agora lá vai o Miguelinho. Vou filmar o celular da sacada. Aqui é eu. O Brasil é mais sério. A gente cruza a rua. E é de andar. Uma linha de carro pra agora. Olha que movimento. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o seu gui そう dano manteigual. Vai. Já, aí, tá. E aí, já virou? Boa noite.